e voltando ao caso elton aí está cortou todos os bicos das telhas para fazer o encaixe e agora está chumbando tudo certinho colado beleza fazendo a proteção para não entrar água não é dá para não tirar o graf ato né né E aí está seu alto seu trabalho fazendo acabamento aqui ó fazer a emenda né super emenda vocês podem ver aí e assim ficamos por hoje vamos fechar o telhado agora colocar a lona em cima e simbora descansar amanhã estaremos novamente tá aí os pós estão meio torto né então deu muito trabalho mas tá alinhado aí no quase 99% aí tá bom porque a madeira em si ela está meio que empenada mas está tudo na linha aí como vocês viram né tudo na linha certinho e amanhã vamos passar um caibro né pode ser até um não precisa nem ser viga o caibro ali aqui para sustentar o meio ali para sustentar o meio ali e já fica resolvido tá bom obrigado